Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês a como trabalhar na plataforma de UHRS Clickworker. Esse vídeo pode ficar um pouco longo porque eu vou ensinar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a Clickworker. Então assiste esse vídeo até o final, principalmente se você não conhece nada sobre esse site. Então é importante para você pegar todos os detalhes do site. Esse vídeo vai ficar um pouco longo porque eu vou ensinar praticamente tudo. Então eu vou começar com o cadastro, onde eu vou ensinar a melhor forma de você fazer um cadastro para receber bastante projetos de UHRS. Vou explicar também algumas formas de ganhar dinheiro na Clickworker, que não são apenas com o HRS. Tem outras formas também de ganhar dinheiro na Clickworker. E a parte mais importante que é como liberar as tarefas de UHRS. Depois de você fazer o cadastro as tarefas não saem liberadas para você. Então assiste esse vídeo até o final para não perder nada. Garantir que seu perfil da Clickworker libere todos os projetos que tem disponível para você. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é ir na descrição do vídeo ou no comentário fixado e clicar no link lá que você vai ser direcionado direto para a parte de empregados, que é a parte do cadastro. Você fazendo isso você não perde tempo procurando no site, porque o site é meio confuso nessa parte de trabalho. Então é só clicar no link que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado que vai ser direcionado direto para cá. Aqui nessa primeira parte é bem simples, eu já traduzi a página. Então aqui você vai colocar o seu nome, o primeiro nome e o último nome. Aqui você vai colocar o seu nome de usuário, que é o seu username. Aqui você vai colocar o seu e-mail e uma senha. A senha tem que ser uma senha forte. Então tem que ser uma senha que tenha aqueles asterisco, letra maiúscula, minúscula e número. Eu vou preencher esses dados aqui e já volto com o vídeo. Se der um erro quando vocês tentarem avançar depois de preencher todos os dados da primeira parte, é porque a página está traduzida. Então só o que você tem que fazer é vir aqui, tirar a tradução da página, clicar em avançar. Aí você vai para a segunda parte, tá? Aí você pode traduzir de novo. E aqui é a mesma coisa. Depois de preencher esses dados aqui, você tira a tradução da página, clica em continuar e aí segue. Aqui na segunda parte também é bem simples, tá? Você colocar sua data de nascimento, país de residência, a linguagem nativa, tá? Você pode colocar no máximo duas linguagens nativas. Muita gente se confunde na hora de colocar o país aqui. Se coloca algum país de fora, algum país onde mora mesmo. Eu recomendo que coloque o Brasil, que é o país onde você mora mesmo. Porque na app mesmo, algumas pessoas estão tendo problema com IP. Porque na hora do cadastro, elas botam que mora em outro país e na hora de fazer as tarefas, elas fazem no Brasil. Então não dá problema. Então é bom colocar Brasil mesmo, porque assim você vai receber tarefas específicas para você. Eles também fazem uma verificação de IP, então é recomendável que coloque o Brasil mesmo. Aqui eu recomendo que você coloque só a sua língua nativa, então coloca só o português do Brasil. Aqui é normal, rua, CEP, cidade. Aqui no código de área, você tem que procurar o 55, que é o do Brasil, tá? Bom, então você vai procurar o 55, que é o do Brasil, e aqui você vai colocar o seu DDD e o número do seu telefone, tá? É importante você colocar o número certinho do seu celular, porque você pode precisar dele mais pra frente quando for fazer os projetos na ClickWorker, tá? Então coloca aqui o número certinho, porque você vai usar ele mais pra frente. Depois de preencher tudo, é só marcar essa opção aqui e clicar em Continuar. Antes de você finalizar o cadastro, na ClickWorker você é obrigado a utilizar o aplicativo de celular deles, tá? Muitas tarefas você pode fazer só pelo celular. Aqui eu vou traduzir a página. Ó, você tem que marcar essa opção, então, entendo que eu preciso instalar o aplicativo da ClickWorker no meu celular para acessar minha conta da ClickWorker. Você vai marcar essa opção e vai clicar em Finalizar e Enviar. Mas tira a tradução antes pra não dar problema. Aí você vai ser direcionado pra essa página, que é a página do login, tá? Então o nosso cadastro já foi feito, já aproveita e deixa o like no vídeo. Não esquece também de deixar um comentário, isso ajuda bastante o vídeo e ajuda o canal. Se você não for inscrito, já se inscreve. Se esse vídeo tiver bastante engajamento, eu gravo algumas tarefas da ClickWorker e coloco no canal pra vocês. Agora você tem que ir no seu e-mail, que você usou pra fazer o cadastro. E aqui vai ter um link de confirmação de conta. Você vai clicar nesse link. Bom, então agora vamos pra parte de montar um perfil. Essa é a parte muito importante, porque é ela que vai definir a quantidade de tarefas UHRS que vai ser entregues pra você. Então peço que vocês não copiem o que eu coloquei aqui, porque a ClickWorker não deixou eu fazer uma conta nova, porque eu já tinha uma conta cadastrada, e como eles pegam o IP, né? Eu tive que logar minha conta antiga. Essa conta antiga é bem antiga mesmo. Vocês podem usar o chat GPT ou outras coisas pra fazer um cadastro melhor do que o meu aqui. Então pra chegar até aqui, vocês clicam na parte lateral e clicam em Profile. Aqui eu não tô conseguindo traduzir a página. Ó, ClickWorker não deixa eu traduzir. Então eu vou dizendo passo a passo pra vocês aqui, tá? Aqui então na parte sobre mim, você vai colocar as suas informações pessoais, tá? Como eu falei, você pode usar o chat GPT pra fazer um resumo bem legal sobre você. Aqui você vai colocar o seu nível de instrução. Você pode colocar ensino médio, ensino superior, o que for. E aqui do lado você vai colocar a sua profissão. Essa parte que não é obrigatória, mas caso você tenha o link de algum blog e quiser colocar aqui, pode colocar. Ou o link de algum site. Agora aqui em cima é só mudar pra linguagens. Aqui provavelmente já vai estar marcado o português pra você. Aí ele vai estar marcado como língua nativa, tá? Você só pode ter uma língua nativa. E aqui tá adicionado o inglês pra mim. Só que eu contei a antiga, tá? O inglês você tem que ter também. Então aqui você vai marcar como falada e escrita. Aqui pra mim tá marcado o português como minha língua nativa. E isso quer dizer que eles vão me enviar tarefas que são internacionais ou nacionais que sejam em português. Ou melhor, pra brasileiros. E de vez em quando aparece tarefas assim na Clickworker. Mas a maioria vai ser em tarefas internacionais. Por isso a importância de ter o inglês aqui adicionado. Caso você não queira adicionar o inglês, não goste do inglês, você pode adicionar o espanhol como segunda língua, tá? Depois de preencher a linguagem, você vai vir aqui em cima na parte de habilidades, tá? A página ainda não dá pra traduzir. Mas eu vou fazer um resumo rápido pra vocês aqui. Então aqui tem várias opções e você vai escolher as opções que são as suas habilidades. Ou as opções que você conhece, assim, que você tem informação sobre elas. Aqui a gente tem, então, instruções manuais, especialista em textos. Você pode também abrir o Google, o tradutor, tá? E aí você pode ir copiando o que tá aqui e colocando no tradutor, assim, você entende melhor. Manual de instruções, então informações, ó, você sabe se pode marcar a opção ou não. Mas tem bastante coisa aqui, artigos de blog, tem enciclopédia, tem reviews, então tem bastante opções pra você marcar, tá? Eu acho que você pode marcar todas, se eu não me engano. Mas aí vai do conhecimento que você tem de cada uma delas. Se você não tem conhecimento nenhum sobre elas, então não vale a pena marcar, eu acho. Aqui mais embaixo a gente tem as opções de tradução, tá? Aqui é pra você colocar, se você consegue fazer a tradução de uma língua pra outra. No caso aqui, eu traduzi do português para o inglês, tá? E aí você pode colocar todas as opções que você consegue traduzir. Por exemplo, lá, do inglês pro espanhol, do português pro espanhol, coisas assim. Como você vai usar uma ferramenta, ou um aplicativo, ou chat EPT, então, acho que você pode colocar tranquilamente do português pro inglês, do inglês pro espanhol, do português pro espanhol. Aí você adiciona todas as línguas que você sente confortável em fazer a tradução delas, tá? Se você conhecer elas mesmo, falar inglês ou se falar espanhol é mais fácil ainda. Agora a gente vai aqui pra parte final e a mais importante, que é essa última aqui. Aqui é a parte que você vai adicionar tarefas específicas pro seu conhecimento, tá? Então, preste atenção na hora de marcar essas opções aqui, porque ela tem um número limitado de marcação. Você não pode marcar tudo. Aqui são conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Isso aqui facilita pra Click Worker mandar pra você tarefas que você tenha algum grau de conhecimento. Então, é só você selecionar as coisas que você tenha algum grau de conhecimento ou que você tenha alguma facilidade. Aqui na parte de esportes, por exemplo, você pode marcar como hobby ou como conhecimento sobre. Se você pratica esse esporte, se você tem ele como hobby ou se você tem algum grau de conhecimento sobre ele. Essas são as duas opções que tem. Aí você pode usar o tradutor, tá? Seleciona a opção. Por exemplo, esportes aquáticos. Você tem esporte aquático como hobby? Não. Você tem algum grau de conhecimento sobre ele? Tem. Por exemplo, as regras, como é que funciona, pontuação, essas coisas assim. Aí você só tem que marcar as opções que aparecem aqui. Se você não tem nenhum conhecimento de esportes, por exemplo, é importante que você pule essa parte porque, como eu falei, tem número limitado de seleção. Você não pode selecionar tudo o que tem aqui. Então, se você tem um conhecimento geral sobre tudo, vamos dizer, tudo que aparece aqui, então você marca só as que você gosta ou gostaria de trabalhar ou de falar sobre, né? Que são as que você mais gosta. Como eu falei na Click Worker, tem número limitado de... Tem número limitado de opções que você pode escolher aqui nessa parte. Então, tem a opção de tudo aqui. Comidas, bebidas, festas, filmes. Aí você só seleciona aqui os que você mais gosta, tá? Não copie os meus, que como eu falei, essa conta é antiga. Mas é só você usar o tradutor, ver o do que ele fala aqui, ver o que aparece aqui e selecionar se você tem conhecimento ou não. Se você leva isso como um hobby ou só tem conhecimento geral sobre ele. Depois de selecionar tudo o que você quer aqui, é só você passar pra próxima etapa. Antes de continuar com o vídeo, confere se você já deixou o like no vídeo. Se você não deixou o like no vídeo, já deixa ele agora, aproveita. Se você não for inscrito, já se inscreve no canal. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário no vídeo. Se não tiver nenhuma dúvida, pode deixar um comentário também que ajuda o vídeo a enganjar mais. Se esse vídeo tiver bastante engajamento, eu vou falar mais sobre a ClickWorker e sobre outras plataformas parecidas com ela. Clicando no lado esquerdo, então, aqui em cima, aparecem as formas de como ganhar dinheiro na ClickWorker. Aqui são algumas delas. Eu vou falar sobre todas elas agora. Se a gente tiver um pouco aqui abaixo, aparecem as tarefas de UHRS que eu tinha falado, tá? Pra você executar as tarefas de HURS na ClickWorker, você tem que liberar elas primeiro, tá? Você faz isso pelo aplicativo do celular. Então, se você ainda não baixou o aplicativo do celular, baixa ele. E também você vai precisar fazer uma conta na Microsoft. Mais à frente no vídeo, eu vou mostrar isso pra vocês. Então, fica até o final do vídeo. Mais abaixo, tem algumas vagas que qualquer pessoa pode fazer. Mesmo que a pessoa não tenha preenchido todo o seu cadastro, ela pode fazer essas vagas aqui, tá? Aqui tem um exemplo de uma delas. Peça aos seus pais ou avós mais de 70 anos para ajudar a treinar um aplicativo de autenticação. Essas tarefas estão com valor meio baixo, tá? Às vezes aparecem umas tarefas com valor bem mais alto. Aqui mesmo tem 16 dólares. Aqui tá 3 a 6 dólares. Mas elas têm um tempo de espera bem alto pra você fazer a avaliação. Por exemplo, você faz todo o projeto que ela fala e manda pra análise. A análise pode levar até 60 dias, como eu falo aqui. Essa aqui que paga um pouco mais, tem uma análise que pode levar até 30 dias. Então, esses projetos que mostram aqui têm um tempo de espera bem alto. E é claro, como na maioria dos sites, a Clickworker também trabalha com plataformas parceiras. Então, são plataformas como a Survey, que são aquelas que você responde os questionários, tá? Tem outras plataformas parceiras deles também, como aqui a AppTesting. Que você faz os projetos deles dentro da Clickworker e você recebe o seu dinheiro na Clickworker. Lembrando que a Clickworker faz o pagamento pelo PayPal, tá? Então, aqui é mais uma forma de você ganhar dinheiro dentro da Clickworker, que é fazendo essas plataformas parceiras aqui. Além daquelas que eu já mostrei. E você pode usar essas pra aumentar ainda mais seus ganhos dentro da plataforma. Então, agora vamos voltar pra o HURS. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra cadastrar e começar a trabalhar nas tarefas de HURS. Então, você clica aqui em Qualificar. Bom, basicamente as tarefas da Clickworker vão te mandar pra uma página da Microsoft. É por isso que você tem que ter uma conta na Microsoft pra poder acessá-las. E vai ser lá onde você vai executar essas tarefas. Da vez que eu fiz, eles me deram uma conta aleatória da Microsoft. Eu tive que copiar essa conta e fazer o cadastro nela. Ó, então aqui vamos dar uma lidinha. Alguns dos trabalhos disponíveis na Clickworker não estão hospedados em nosso site, mas em um site parceiro. Entre esses parceiros, o HURS se destaca como o maior. Desbloquear o acesso ao UHRS abre as portas a uma ampla gama de tarefas e oportunidades, além do que está disponível apenas na Clickworker. Os ganhos do UHRS são pagos por meio da sua conta regular do Clickworker. Para ter acesso a esse conjunto de projetos, basta concluir esta avaliação registrando uma conta específica da Microsoft que servirá como sua credencial de login para a plataforma UHRS mais tarde. O processo foi projetado para ser rápido e direto. Nós o guiaremos por ele com uma descrição passo a passo fácil de seguir na próxima página. Ao obter acesso ao UHRS, você está expandindo suas opções de projetos. Você está abrindo portas para uma grande variedade de tarefas adicionais que podem enriquecer sua jornada de trabalho online. O acesso ao UHRS lhe dará mais flexibilidade, variedade e potencial de ganhos. Então o resumo foi bem direto, tá? Depois é só clicar em Continuar. Aqui a gente vai traduzir a página de novo. O acesso ao UHRS requer um endereço de e-mail específico da Microsoft. Agora você deve registrar esse endereço de e-mail da Microsoft seguindo as diretrizes abaixo. Nenhum outro endereço de e-mail permitirá que você faça acesso ao UHRS. Então certifique-se de seguir as etapas exatamente conforme a descrição. Tá, então aqui eles me deram esse e-mail. Eu tenho que fazer um cadastro na Microsoft ou na Hotmail, né? Com esse e-mail aqui. Eu não posso botar o e-mail que eu quero. Seu novo endereço de e-mail pessoal da UHRS Microsoft será esse aqui. Copie esse endereço de e-mail para sua área de transferência ou anote o e-mail em um lugar antes de continuar com a etapa 2. Aqui é a etapa 2 então. Se você já possui outra conta Microsoft, Hotmail e tal, clique aqui para verificar se você está conectado a essa conta no momento. Se estiver, sai dessa conta antes de continuar a etapa 3. Então se eu estiver conectado a alguma conta Microsoft, eu tenho que deslogar ela. Etapa 3, clique aqui para abrir a página de registro Microsoft e em seguida registre sua nova conta Microsoft. Então tá, é só clicar aqui e registrar essa conta aqui, beleza. Então eu vou copiar minha nova conta Microsoft. Eu vou clicar aqui nesse terceiro link aqui. Que é o link para registro. Eu vou clicar aqui em criar uma conta. Agora eu vou jogar esse e-mail. Ó, então ficou CW37TATAT. Beleza. Tem um underline ali tudo certinho. Clicar em avançar. Depois de colocar sem, então é só clicar em avançar. Aqui eu vou preencher normal. Data de nascimento também normal. Aqui é uma verificação para ver se eu sou um robô. Aqui eu tenho que verificar, colocar a cabeça desse bicho na mesma direção que estão esses dois dedos. Seria aqui. Verificação concluída. Permitir que esse aplicativo acesse suas informações. Você vai clicar em aceitar. Então agora para confirmar, você só tem que copiar o seu e-mail recém-criado e colocar nessa parte aqui. Depois de colocar ele aqui, clique em continuar. Aqui já está aparecendo para mim. A sua conta Microsoft foi conectada com acesso a sua conta ClickWorker. Ó, agora tudo certo então. Parabéns, agora você tem acesso a UHRS. O que vem depois. Eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar muito grande. Já está bem grande, tá? Então aqui eu já mostrei. Aqui eu já mostrei como fazer o cadastro para conseguir as tarefas UHRS na ClickWorker, tá? Então é só seguir o passo a passo, é bem tranquilo. Se não deixou o like no vídeo, já deixei ele agora, tá? Caso a página dê algum bug, alguma coisa, você só aperta F5, atualiza a página e vai prosseguir normalmente. Aqui é só você clicar em terminar, que aí você vai confirmar uns textos de confidencialidade, algumas coisas que eu não posso mostrar, tá? Então aí vocês vão seguir por vocês mesmos essa parte aqui. Depois de confirmar tudo, já vão aparecer algumas tarefas para você fazer. Bom, depois de fazer o passo a passo, fica bem fácil de prosseguir, tá? Então lembrando que vocês têm que ter o aplicativo da ClickWorker baixado no celular, porque sempre que você fizer login pelo site no seu computador, você vai precisar confirmar no celular. Senão ele não deixa você prosseguir, é como se fosse uma autenticação de dois fatores, vamos dizer assim. Se não apareceu nenhuma opção para você, obrigando você a baixar o celular, então só você vem aqui na ClickWorker, desloga a sua conta dela, loga novamente, que quando você logar, ele vai pedir para você baixar e instalar o aplicativo. Baixa o aplicativo pelo link que ele dá, ele dá um QR Code, tá? Baixa direto pelo QR Code, para não ter problema de baixar o aplicativo errado na Play Store. Bom, acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui. Ainda tem mais coisa para falar sobre a ClickWorker, mas eu não vou focar muito, porque o vídeo vai ficar bem grande, tá? Então eu vou parar por aqui. Agora aparece essa opção aqui, eu confiro nossos projetos número 1 de UHRS. Muitas outras tarefas estão esperando por você, você pode clicar nela. Bem-vindo, o botão abaixo encaminhará você para a plataforma UHRS da ClickWorker. Sugerimos que você se familiarize com a UHRS usando o guia. É que tem um guia, tá? Eu não posso mostrar. Aquilo é confidencial. Acesse os projetos adicionais. Ok. Aguarde 10 segundos enquanto ativamos o seu acesso ao UHRS, tá? Nas próximas 8 horas. Em seguida clique no link abaixo, vamos ver que aparece alguma coisa boa. Bom, então eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Tinha mais coisas para falar, mas o vídeo está muito grande. Aí não adianta fazer vídeo muito grande e as pessoas não assistirem. Então, eu vou finalizar por aqui. Já aparece a opção, confira nossos projetos número 1, UHRS, da ClickWorker, tá? Você pode clicar aqui. Aqui abaixo tem mais opções também. UHRS, acessos projetos adicionais, pesquisa, avaliação, anotação, teste. Você pode clicar aqui também. E além desse, tem outros projetos aqui embaixo. Todos dando 1 centavo de euro. Mas na ClickWorker, conforme você for fazendo os projetos e você for concluindo eles, você vai recebendo projetos melhores, tá? Então, isso aqui é como se fosse uma avaliação. Você vai fazer todos esses projetos aqui e vai ser avaliado por eles. Aqui tem outros projetos que a gente já tinha conversado sobre eles. E aqui abaixo tem umas tarefas melhores, além de umas pesquisas que eles fazem aqui. Então, se esse vídeo tiver bastante engajamento, curtida, comentário e inscritos no canal pelo vídeo, eu posso continuar, fazer uma parte 2, vamos dizer assim. Onde eu mostro como você tem que fazer parte do cadastro. Clicando aqui, vamos lá. Aqui você pode ver que tem essa opção aqui, ó. Bem-vindo ao botão abaixo, encaminhará você para a plataforma UHRS. Ó, tem outras opções, tem mais coisa para ser falada, na verdade, da ClickWorker. Mas eu não vou falar porque o vídeo vai ficar muito grande. Então, se quiserem que eu continue, é só ter bastante engajamento no vídeo que eu continuo a falar sobre ela. Mas tudo que eu ensinei até agora já dá para você começar a trabalhar com os projetos UHRS na ClickWorker e outros projetos que ela tem. Boa sorte e espero que você ganhe muito dinheiro com a ClickWorker. Oh, the misery Everybody wants to be my enemy